E aí pessoal, Diniz e Samu do City Putai Bahia Hoje esse vídeo aqui é mais um desabafo É uma crítica Porque ontem eu me deparei com uma situação Que quase que eu caí para trás Já tenho observado isso muito Nos outros setores Comerciais Material de construção Subiu drasticamente Dá um exemplo Cimento que era comercializado De 20 a 25, 27 Hoje está de 38, 40 Não sei nem quanto é que está Já nem fui mais atrás Saber Há 3 meses estava 38 reais Hoje deve estar uns 40 no mínimo E ontem eu me deparei Fora a ferragem Ferragem, treliça que era 35, está 70 80, 90 Ontem eu me deparei com a situação Eu queria ampliar aqui o sistema de irrigação do meu terreno E precisava de canos Material Válvulas, registro Mangueiras E fui cotar preço Quase que caí para trás O vendedor Assim que eu perguntei sobre os produtos Me falou Que tinham tido aumentos Mas quando ele me falou o preço Eu quase caio para trás Valores Que antes eram 16, 17, 18 reais Um tubo de 50 milímetros De 40 A parede Foi para 40 reais Mais 38 reais Isso daí Quase que eu caio para trás Teve aumento Mais de 100% Então Realmente Alguns projetos aqui Vão ter que esperar Assim como outros Que já estavam Aguardando Que eu queria construir aqui Uma meia água Para ter onde guardar Materiais Insumos Essas coisas Então Não estou Podendo fazer agora Devido a esses aumentos Aguardar Ver se abaixa Não sei O porquê de tanto aumento Assim As lojas alegam Que não tem o produto Então estão comprando caro Para não deixar de ter E Realmente Eu não sei O porquê De tanto aumento Isso Aumentar é uma coisa Reajustar Tudo está subindo Realmente Se reajusta Mas Dobrar Mais do que dobrar É outra Realidade Deixo aqui Meu desabafo Quem quiser Compartilhar Sua situação Da sua cidade Se está Passando por Situações Parecidas Se sinta a vontade De deixar no campo Comentários E Até o próximo vídeo Pessoal Só ficando de alerta Para quem está planejando Alguma coisa Pesquisar antes Porque O custo Já não era barato Então Hoje dobrou Mais que dobrou 150% Não é pouca coisa Não Abraço E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Obrigado.